Item 22, processo 48.500, 23.43.2008.60. Terceira-se da parcela da autorização da usina termoelétrica conquista do Pontal, otorgada a usina conquista do Pontal SA, para a empresa OER Mirante Energia SA. Diretor Lator, doutor Antra, Capitone. E também um processo análogo aos outros dois, só que a potência instalada agora em vez de ser 130 MW, é 110. A usina também já está em operação comercial. Passar a leitura da decisão. Confluto das considerações assim despendidas, considerando que consta no processo 48.500.00, 23.43.2008.60, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de transferir da empresa Usina Conquista do Pontal SA para a empresa OER Mirante Energia SA. Parcela da autorização, aqui é 63%, objeto da portaria 28.2009 do Ministério, para explorar a UTE Conquista do Pontal, com 110 MW de capacidade instalada, localizado no município de Mirante do Paranapanema, no estado de São Paulo. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. O proclama que a diretoria decidiu por transferir da empresa Usina Conquista do Pontal SA para a empresa OER Mirante Energia SA, parcela de autorização correspondente a 63%, objeto da portaria 28.2009 do Ministério de Minas e Energia, para explorar a Usina Termoelétrico TR Conquista do Pontal, com 110 MW de capacidade instalada, localizado no município de Mirante do Paranapanema, estado de São Paulo. Obrigado.